Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal e hoje com o estreante Tadeu da Pans & Dolls. Prazer e inenarrável tê-lo aqui. Prazer, obrigado pelo convite. Muito obrigado e hoje eu trouxe o Tadeu que é o expert em e-commerce, tem prêmios no mercado livre, não é? Você é um exemplo no mercado livre de venda, como é que é esse negócio, Tadeu? Eu recebi o prêmio em 2015, 2015 eu ganhei o prêmio empreendedor do ano. Então, foi legal porque foi um prêmio que foi voto popular, então o primeiro teve uma seleção por especialistas e a final foi por voto popular. Tadeu é nosso especialista de hoje, por que Tadeu? Assim como eu, tem várias pessoas que são conservadoras, os velhos, os velhacos que gostam de comprar na loja, de ir lá até a loja comprar, de bater um papo com o vendedor. Eu acho que deveriam ter meninas bonitas na loja, porque é legal conversar com as meninas bonitas, só vê barbado nessas lojas. Eu venho aqui na Iron, parece os Los Hermanos, não tem um sem barba. Então, a pergunta que eu ia te fazer hoje, pra esses caras que são conservadores como eu, é seguro comprar pela internet? É seguro comprar pelo mercado livre? Eu lembro alguns anos atrás que todo mundo falava do eBay e o mercado livre era meio duvidoso e tal, e eu sei que com o tempo as ferramentas foram se aprimorando. Na tua opinião, hoje é seguro comprar? Sim, sim. Basta você saber ler as informações que estão aparecendo pra você na tela, né? Então, conseguir avaliar o local, o site que você está visitando, ou o vendedor que está te oferecendo o produto. Então, vamos falar primeiro de websites, de sites normais. Você pode ver qual que é a qualificação, se ele é afiliado e passa por auditoria do EBIT, então qual é a classificação que ele tem no EBIT, se o site é certificado por outras agências, se o site é auditorado pela Câmara Net, que é quem regula o comércio eletrônico no Brasil. Você consegue ver isso nas informações na hora que você está fazendo a compra do mercado livre? No mercado livre não, estou falando em sites, em sites normais, essas informações tem que estar no rodapé. Então, no rodapé, são selos, cada uma dessas instituições, quando elas auditoram uma empresa, elas oferecem um selo que é um selo ao vivo. Então, aquilo que você está vendo e quando você clica, ela puxa a informação naquele momento. É uma fotografia do momento, não é uma fotografia do passado que em algum momento você... Não, não tem como colocar do passado. Não é como um ISO que em algum momento você faz o ISO lá atrás e talvez uma semana depois... Não, porque no site você não coloca uma imagem, embora as pessoas estejam vendo uma imagem, no site tem um código e esse código puxa a imagem daquele momento, a fotografia daquele exato momento de qual é a sua avaliação em cada uma dessas empresas auditoradas. Aí você tem também o reclame aqui, que é um outro local que você está desconfiado, você pode pesquisar sobre a empresa no reclame aqui. Qual que é o meio de pagamento que é oferecido nesse site? Então, você tem uma série de informações possíveis para conseguir avaliar se aquela loja é confiável ou não. E você sabe que isso é uma das maiores dúvidas das pessoas. Ah, é confiável comprar? Então, em relação a PENZENDOLS, até me questionaram isso em uma palestra lá no Mercado Livre, que eles falaram qual que é o termo no Google mais pesquisado sobre a PENZENDOLS. E é, PENZENDOLS é confiável? Esse é o termo mais pesquisado. Que é a pergunta chave. Em relação a qualquer empresa. Tem razão. Quer saber, é confiável? Porque esses caras estão oferecendo vantagem de parcelamento, estão oferecendo a peça, tem a peça que as outras pessoas não têm ou que não está fácil encontrar, ou que é edição limitada. Então, são poucos os sites que terão, poucas as lojas físicas. Essa é uma outra coisa interessante. Hoje em dia tem um montão de e-commerce. Tem um montão de loja. Obviamente, nem todos, talvez, tenham... Seja uma pessoa jurídica. Talvez nem todos arquem com os impostos. Hoje não é difícil você ter um e-commerce concorrendo com todos esses pequenos e nem todos concorrendo com as mesmas regras. Sim, bastante difícil. Bastante difícil, mas acho que o mercado vai se regulando também. Porque o nicho geek é um nicho com investimento muito recente no e-commerce. Então, as pessoas ainda não conseguiram... Estão conseguindo, mas ainda não conseguiram muito discriminar as empresas de empresas. E o mercado vem se profissionalizando. É que na loja física, desculpa, você vê uma biboca. Você vê a biboca e vê a loja. Na internet, às vezes, aquilo é mascarado por um site bacana, com umas fotos... É mais fácil de você ser ludibriado, talvez. Sim, sim. Mas daí vem o olhar do cliente. De ele conseguir ver quem é que está validando esse site. Quem está por trás desse site. E qual é o atendimento que essa empresa oferece. Porque o grande diferencial é o atendimento. É a segurança e o atendimento. Então, quando você perguntou da segurança, a segurança é fundamental. A segurança é fundamental, o atendimento é fundamental. No e-commerce, são duas características que não dá para seguir em frente. Não dá para uma empresa dar certo se ela não tiver esses dois focos. Você tinha perguntado do mercado livre antes. O mercado livre é um outro lugar que comprar. Tem muita gente que fala, mas eu já ouvi fulano que se ferrou. Ah, eu já me dei mal comprando o mercado livre. No passado, tinham menos ferramentas. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, era bem menos seguro. Não tinha mercado pago. Não tinha uma série de ferramentas que protegiam o consumidor. É verdade. É verdade. Tem tudo isso. Mas tem também você saber ler as informações. Porque hoje ainda é possível você ser ludibriado no mercado livre. Ler e interpretar. Porque a sua leitura, a interpretação cai na fulvestre e o pessoal se ferra na interpretação de texto. O que eu estou chamando de leitura, na verdade, é a interpretação. Porque você pode ser ludibriado. O mercado livre é um marketplace. Ele é um locus de anúncios. Então, é como se fosse um jornal classificado de antigamente. Qualquer um pode chegar e anunciar. Agora, quem é que está anunciando? Então, você já tem que saber ver que existem classificações. Existe um termômetro que diz o quão bem ele é qualificado por quem já comprou com ele ou não. Fora isso, fora o termômetro, você tem as medalhas. Bom, já começa daí. Porque para você ter medalha, você tem que ser empresa. Então, você tem que ter um cadastro jurídico. Você tem que ter enviado toda a documentação. Mas isso não basta. Você tem que ver o que falam sobre essa pessoa. Isso é referência a tudo ainda. Sim, referência a tudo. Referência a tudo. A gente precisa de referência. A gente está olhando para uma tela. A gente não sabe quem está do outro lado. Então, a gente precisa investigar. E não é um processo demorado. É você olhar ali as informações que estão sendo dadas. Sim. Hoje, com o programa de proteção ao comprador no mercado livre, por exemplo, fica muito tranquilo. Porque o dinheiro, caso essa peça não chegue, então, o próprio mercado livre, ele rastreia pelo código de rastreamento dos correios ou da transportadora. E se essa peça não chegar, ou seja, bateu lá, o correio tentou entregar três vezes, não teve sucesso, a peça está voltando. Na hora que o correio deu lá na central, digitou, peça retornando ao remetente. Na hora o dinheiro é estornado. É independente do vendedor. Isso é bacana porque... Antigamente o mercado livre era menos responsável pela operação. Hoje ele tem um controle maior porque tem o mercado envios, mercado pago. Aliás, mesmo o cara que vai comprar de pessoa física e tal, é usar o mercado pago, é uma puta ferramenta. Não é, talvez não seja perfeita, mas é uma boa segurança. Às vezes o cara que está vendendo uma figura, ou outro quer comprar uma figura usada, também é uma boa ferramenta. Talvez é a melhor, eu não sei, uma outra ferramenta... Sim, para mim é a melhor. Tanto que é a que eu opto por usar, não só dentro do mercado livre, mas é a ferramenta que a gente usa na PENZENDOLS. Na PENZENDOLS a gente usa o mercado pago e o mercado envios. Porque para a gente é uma tranquilidade também. Porque existe, eu estou falando do programa de proteção ao comprador, mas existe também o programa de proteção ao vendedor. Então tem uma série de coberturas para o vendedor que é muito importante. Então o Correio deu como perdida a peça na hora. O comprador recebe o estorno, o pagamento dele de volta, e a empresa recebe o pagamento também. Então é uma segurança, é uma tranquilidade de mão dupla. Eu tenho uma pergunta capciosa agora. Capciosa, pessoal do preço justo, preço justo das figuras. A pergunta é, quando você compra num e-commerce, numa loja virtual, o preço deveria ser mais barato que uma loja física, porque não tem os custos fixos da loja, aluguel, funcionário? Se bem que no e-commerce possivelmente teria um funcionário. Mas deveria ser mais barato ou tem custos que a gente não consegue observar? Tem bastante custos. Na verdade, tem bastante custos. Primeiro que a gente começa em relação à equipe. Se você tem uma empresa que tem um certo volume de vendas, você já tem que ter funcionário. E folha de pagamento deve ser em qualquer empresa, de qualquer ramo, é a parte mais pesada. Sim, e você sabe que no e-commerce, no e-commerce a gente tem que tomar muito cuidado em relação à nossa equipe, porque nós temos que ter pessoas mais especializadas, mais qualificadas. A gente tem que ter pessoas que têm um ótimo perfil e uma ótima qualificação para atendimento ao público. Porque, do mesmo jeito que você é desconfiado, muita gente é desconfiada ou muita gente quer ter um contato humano. Não conta com a estética. Porque você não vê, às vezes, a pessoa se fala pelo telefone. É mais a oratória, talvez o carisma no jeito de tratar a pessoa pelo telefone, pelo e-mail. É diferente, né? Jeito de falar, jeito de escrever, saber escrever bem. Há pessoas que sejam interessadas em conhecer aquilo com que elas estão trabalhando, porque elas têm que descobrir e saber informar qualquer coisa. Qualquer coisa que o cliente precisar saber ou quiser saber. E tem custo de frete, né? Porque na loja você chega e leva a peça, você vai lá na loja, põe debaixo do braço e vai embora. Então, tem esse custo. É que o custo do frete, a gente, em geral, repassa para o comprador, né? Mas você pega aí, vai, voltando, você tem também custo de aluguel, que não é a mesma coisa do que um ponto comercial, mas você tem um custo de aluguel. Você tem o custo de estoque, sim. Toda a questão de segurança de dados, então você tem que investir em segurança de dados para o seu sistema não ser invadido. Na loja física, tem as regras em relação ao que se troca ou não e tem um bom senso de cada logista, as regras que daí são estabelecidas pelo próprio logista. Não existe uma obrigatoriedade de devolução? Devolução, não. Devolução, não há obrigatoriedade e dificilmente há loja que aceita a devolução. No e-commerce é a lei. Se a pessoa quiser devolver... Você não gostei? Você achou que ele está olhando meio torto. Esse Batman está olhando meio torto aqui, eu não gostei. Eu tenho que devolver... Você não gostou da ponta do nariz. Eu tenho que arcar com a devolução desse produto e o cliente tem o direito de ter o pagamento total estornado. Se eu tivesse comprado minha patroa pelo e-commerce, eu já tinha devolvido faz tempo, porque foi numa loja, aí não tem como, né? Aí não tem como, aí não tem como. Na loja não tem como devolver, não. Agora, no e-commerce a gente arca com isso, com logística reversa. E que pode ser por defeito, pode ser pela peça ter chegado com algum problema, porque diferente da loja física também, a maior parte dos clientes, nossos pelo menos, eles não autorizam e não querem que a peça seja aberta. Eles querem receber a peça lacrada, porque é a garantia para eles de que você está vendendo uma peça nova. Então, você não pôde abrir para ver se está tudo ok com a peça. Então, você envia a peça e que pode ter algum problema, você arca com o custo de devolução. É bem mais complicado. Sim, sim. O cliente quis devolver por qualquer coisa, mesmo que a peça esteja perfeita, mesmo que ele tenha deixado exposto durante cinco dias na prateleira dele, ele tem o direito de devolver. Ele pode devolver até sete dias, se não me engano, a lei, não é? Até sete dias após o recebimento, ele tem o direito de devolver por arrependimento. Chegou em casa, ele expôs lá, apanhou da esposa. Ah, não, vou devolver, quero meu dinheiro de volta. A gente arca com o custo. Oh, Tadeu, se o casamento fosse assim, eu seria um homem tão mais feliz. E eu tive, ainda numa história, ainda nessa questão de envios e tal, cada dia as peças estão mais sofisticadas e maiores, dioramas maiores e coisas. Você acha que, não só o fabricante quando embala, mas você acha que os correios, as empresas que transportam, estão preparadas para levar algo tão sofisticado e tão, talvez, quebradiço? Porque o correio é sempre uma discussão, todo mundo diz, ah, o correio quebrou, tal, etc. Eu queria que você comentasse um pouco em relação ao frete, as dificuldades de frete hoje em dia, especialmente com peças desse tamanho. Tá, você sabe que a dificuldade de frete, existe a dificuldade de frete com peças de todos os tamanhos por conta do transporte mesmo. As pessoas falam muito dos correios porque as pessoas utilizam mais os correios. Mas esse problema é com toda e qualquer empresa corrier ou empresa de transportes. Porque eles não sabem o que eles estão levando, e eles não estão interessados em saber o que eles estão levando. Eles estão transportando caixas. E a especialidade deles é papel, eles tratam tudo que nem papel. É, e você imagina que, para ir daqui, do momento que ele coleta na minha empresa, seja pelo correio, seja por uma transportadora, ele coleta na minha empresa, e isso vai para uma central. Na verdade, não, se for o correio, ele vai para uma agência. Da agência, ele vai para uma central maior. Dessa central, ele vai para uma central do Rio de Janeiro. Dessa central do Rio de Janeiro, para o centro de distribuição, e daí de lá vai sair para a casa da pessoa. Em cada uma dessas descargas, essas caixas foram sendo jogadas ou empilhadas sem se saber se em cima você está botando uma caixa de 20 quilos, em cima de uma de 2 quilos. O correio tem uma situação interessante, diferente da transportadora, que não tem frágil. O correio, quando você vai postar, fala, escuta, estou com adesivo de frágil, não tem frágil. E o curioso é que transportador, às vezes, vamos retirar lá onde eu trabalho, está em cima, lado de cima, esse lado sempre para cima. O cara já não transporta, ele faz assim com a caixa. Ele põe aqui em cima e leva de qualquer jeito. Você mal saiu, ele já está torto. Sim, porque ele tem que transportar um volume. Então, aí vem o problema que nós temos que tentar resolver, nós, lojistas e as fabricantes. Você acha que está todo mundo preparado para isso? Não. Nós, por exemplo, estamos o tempo inteiro analisando e orçando papelões de diversas qualidades, porque a gente vê que um determinado padrão de caixa não está funcionando, não está chegando legal. Quando o cliente manda uma foto, fala, estou super feliz que chegou intacto para ele. Mas quando eu olho o jeito que chegou a caixa, às vezes, eu penso que não deveria ter chegado dessa forma. Então, eu vou atrás de ver, então, que papelão... A caixa da caixa. É a caixa interna estava ok. O problema é a caixa externa. Às vezes, rasgada. E daí você fala, bom, o correio não vai mudar. As transportadoras não vão mudar. É a mesma forma de trabalho. E você imagina, a gente ainda está falando de transporte rodoviário. Mas se você vai para o envio para o Nordeste, vai de avião. Vai de avião em geral, porque da transportadora para o rodoviário demora muito para entregar. Ninguém tem paciência de esperar. De avião, cai da esteira. Então, imagina o teu Batman, como é que vai ficar. Agora, peças grandes, está sendo um desafio maior. Porque as peças grandes limitam as formas de envio. Então, o Batman, por exemplo, ele só pode ser enviado por transportadora. Correio não aceita o tamanho da caixa. Essa peça... Talvez custe um pouco mais caro, mas eu acho que a transportadora talvez seja bem mais segura que o correio. Mesmo se fosse possível, não sei. A impressão que eu tenho é que a transportadora trata um pouco melhor, especialmente se for transportadora local. Daí eu acredito que sim. Mas uma transportadora local não entrega em qualquer lugar do país. Não, quando eu digo local, por exemplo, vou mandar Porto Alegre, um exemplo. Eu pego uma transportadora que está sediada em Porto Alegre, tem um escritório aqui em Guarulhos. Mas provavelmente o transporte é mais cuidadoso. Eu fico imaginando que sim. Eu fico imaginando que sim. No nosso caso, a gente trabalha com transportadora que entrega no Brasil inteiro e que der o custo é bastante alto. Então, para te citar um exemplo, essa peça para ir para Campinas, ela fica R$ 200,00 para ir para Campinas. Se o correio aceitasse esse tamanho, essa peça ia ficar por volta de R$ 90,00 para enviar pelos correios. Então, o custo seria muito menor pelo mesmo serviço. E daí vem a questão de pensar se não tem uma outra forma de produzir as peças e as embalagens das peças que diminuísse o volume cúbico. Porque o que encarece não é o peso. É quando a cubagem, pelas medidas. É a cubagem. Cubagem só para o pessoal que não está acostumado com o tema. Então, independentemente do peso, dependendo das medidas, eles chegam a uma conclusão que é de cubagem. Que aquilo lá pesa, isso é, deveria pesar tanto pelo volume da caixa. E aí não vale mais o peso, é pelo tamanho. E aí custa em cima do peso imaginado para aquelas medidas. Mais ou menos isso aí. E o que é mais bacana e que o cliente não sabe, é que por transportadora, cada destino tem um cálculo diferente para volume cúbico. Então, essa peça, por exemplo, para o interior de São Paulo, é considerado que ela tem um volume cúbico de 80 quilos. O peso líquido dela, embalada, é 32 mais ou menos. Para Campinas, por exemplo, vai ser considerado 80 quilos de volume cúbico. Mas para ir para Belo Horizonte, ela é considerada com 120 quilos. Tadeu, para o pessoal que não conhece a Penzendolls e tem interesse em conhecer, super recomendado. Eu vivo nos grupos lá no Iron Studios Brasil. Os caras recomendam para caramba você e foi um prazer grande conhecê-lo lá na CCXP. Para o cara que não conhece, como é que ele faz lá? Entre em penzendolls.com.br. Navegue um pouco no nosso site, você vai ver que, diferente de outros sites do Universo Geek, a gente não trabalha só com o Universo Geek. Nosso site é de colecionáveis, só que a gente pensa em muitos colecionadores diferentes. A gente pensa desde a criança colecionadora, a criança que vai querer ter todos os seus action figures de Ladybug, até o adulto que coleciona estátuas. A gente pensa no cara que curte e coleciona Everyday Carry. Então é o cara que coleciona o canivete suíço, é o cara que coleciona a caneta, que coleciona a molesquine. Coleciona a fatura de cartão de crédito também? Esse é importante. Comprou uma peça na Penzendolls, você vai voltar a comprar outra. Fica a dica aí do figuraças, Penzendolls. Ari Borracha por aqui está de braços abertos também para vocês. Gostou, curte? Não gostou, não curte? Te espero encontrar no próximo vídeo. Tchau, tchau!